Antigamente, o sonho do ator era Globo, né? É o sonho do ator, da atriz, né? E Alan respondeu muito bem também, porque hoje ainda é, mas não é com a força que já foi, entende? Porque a gente sabe o que o streaming tem feito pelo ator, né? Agora mesmo, acabei de assistir uma série na Netflix, Pedaço de Mim, o Vladimir Brista, Juliana Paz, Felipe Abib, Paloma Duarte. Gente, que série bem escrita, bem cuidada, bem produzida, entendeu? Então, assim, o streaming, ele não está deixando nada a desejar, que a gente sabe que a Globo produz muito bem, né? Aquela coisa, né? Gasta mesmo, investe mesmo. E eu fiquei muito surpresa com essa série. Aliás, se vocês não viram, é uma minissérie. Já estou fazendo até o Jabá sem ganhar nada, porque... É uma minissérie ou é uma novela? Porque eu sei que a Netflix publicou uma novela. Não, amigo, essa é uma minissérie. São 17 episódios só. Qual o título? Muito bem escrita, muito bem... Não, ela é final, 17 episódios, acabou. Bem escrita, bem amarrada, roteirista. Eu me... Fugiu agora o nome dela, mas ela parece que escreveu aquela novela, Éramos Seis, ela fez a releitura. A direção é do Maurício Farias. Então é a novela. A Netflix, ela entende esse produto como novela. É, mas ela está vendendo como minissérie, porque são só 17 episódios. E olha... É a mesma estrutura, não é a... Você tem que ver as tomadas... Você tem que ver as tomadas... Uma mininovela, né, então? Você tem que ver as tomadas da série... Eles pegam a estrutura da direção, a estrutura de roteiro. A elenco a gente nem pode contar, porque o elenco está em todos os outros modelos. Mas a Netflix, junto com outras, eles estão investindo nesse modelo de novela global. E eu não entendo, Então vamos mergulhar na complexidade. Agora eu quero saber. É, por exemplo, a gente tinha uma lógica de consumo associada ao cinema, a gente tinha uma lógica de consumo associada à série, de 15, 20 anos para cá, associada à sitcom. E a gente tinha a lógica de minissérie, que realmente era algo menor. Então, de 2005, 2006 para cá, essa lógica de você fazer histórias com muitos capítulos em estúdio, ela começou a ter uma qualidade mais de cinema, que é uma câmera só. Aí você vai ter Sex and the City, que é muito falado justamente por isso, porque eles dão uma qualidade de... Isso, eles dão uma qualidade de cinema em um lugar que você geralmente está associado a apenas um ambiente. Isso acontecia com algumas séries, Dallas, essas coisas existiam, mas não era dessa maneira tão... Usando o termo, né, serializado. Porém, a relação com a série, na época, nos últimos 15 anos, era com a TV a cabo. Então, quando você assistia qualquer produto seriado, você tinha 10, 15 minutos ali, depois propaganda, mais 8 minutos propaganda. Então, você tinha uma lógica de ganchos, de viradas, 5 a 6 viradas, quando você assistia um seriado. Diferente do filme, por exemplo, que você consegue ter uma lógica mais lenta, porque está tudo apagado no cinema. Então, o filme e o seriado, ele era mais fácil de você entender. Quando chegou o stream, a gente consome seriado como se ainda estivesse propagando. Então, sim, a gente ainda vai... Não é tudo seriado, serializado. Porém, a lógica ainda está se definindo. Que público é esse? Porque está tão rápido que se a gente parar para pensar, o Netflix deve ter uns 5 ou 6 anos. Sim. Então, a gente, de repente, saiu da TV com propaganda para consumir produtos em 30, 40 minutos, como se a gente assistisse cinema. Só que a gente tem um olhar para a TV que não é o olhar do cinema. Não é o olhar da paisagem. Não é o olhar épico. É o olhar de conflito, 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 conflito. E aí, por isso que está uma loucura. Alguns filmes muito bons vão para o cinema e ninguém assiste, espera chegar no streaming, porque o pessoal agora é o 15 segundos. Então, você pegar um produto de 45 minutos que está na sua tela e você tem um celular na mão que tem vários e vários e vários aplicativos que ficam chamando a atenção, existe, sim, uma tentativa de se dar mais atenção às sérias e existe uma tentativa de se entender qual é a lógica agora do que a gente vai chamar de filme de consumo de massa. Porque a gente está sedento de informação, né? É um TDAH para todos. Ninguém mais quer ver apenas aquele produto, aquele mesmo personagem na cena durante cinco minutos. Quem viu isso hoje? Não existe, né? Então, por isso que eu disse, é uma resposta mais complexa porque a gente está no olho do furacão, a gente ainda está tendo uma dificuldade razoável de tentar entender qual é o comportamento de quem está fazendo, de quem está comandando quem está fazendo e de quem está consumindo. E aí E aí